Olá pessoal, bate-papo hoje da sala de aula, olha isso, da sala de aula porque eu fui despejado daquela coisa ali, né, fui despejado do estúdio porque hoje foi invadido por Carlos Eduardo Guerra, a guerrinha, foi invadido por Clilton Guimarães, o grande mestre e procurador do Ministério Público do Estado de São Paulo, dois monstros, professor da UERJ, o professor Guerra deu aula hoje aqui de manhã, um aulão fabuloso. Quando é que esse aulão vai estar para a galera, pessoal daí do estúdio? Segunda? Segunda-feira já vai estar lá, foi muito legal, fazia tempo que a gente não dava tanta risada, não aprendia tanta coisa boa, né? Até o Clilton apareceu aqui no meio da aula para bater papo e deu uma aula brilhante em cinco minutos para variar. Bom, eu estou aqui de castigo hoje, gente, não só para o bate-papo de todo sábado, que tanta gente escreve lá no confessionario arroba uau, não, não, é confessionario arroba alessandroferraz.com.br, confessionario arroba alessandroferraz.com.br, escrevem para a gente, colocam as dores e as alegrias, falam de coisas boas e coisas ruins e de toda a luta que é o concurso. E muitos escrevem às vezes para dizer assim, ó, além não estou pedindo nada, além não estou dizendo que eu vou começar nada, estou dizendo como estão indo as minhas aulas, como eu estou indo e a dificuldade, mas estou aqui para trocar uma experiência de luta. Isso aí, muito legal. Gente, eu também estou de castigo hoje por um monte de coisa. Amanhã tem prova do TRT 4, Rio Grande do Sul. Amanhã tem segunda fase da OAB. Que raminho de trabalho do inferno que eu adotei para a minha vida, né? Tem de ficar rezando para o pessoal da OAB, tem de acender uma vela para o pessoal do TRT. E ainda me sai hoje, agora, escolher o TRT 9, a banca FCC. Saiu o TR essa semana, saiu o curso de eleitoral. Está lá no site, hein? Vai lá no site e tem curso lá. Cadê o curso? Vamos lá. Olha aqui, ó. Está aí o site do NEAF, nefconcursos.com.br. Olha lá, saiu o curso novo. Cadê o curso novo? Cadê o básico de tribunais? Ah, eu quero fazer o básico de tribunais, professor. Está aqui, ó. Curso básico de tribunais. E olha quem é que saiu também lá, né? O curso de eleitoral do professor Felipe Lizardo. Está lá no site. Em promoção, bonitinho. Cursos excelentes que estão por lá. Porém, porém, além dessas novidades, saiu hoje. Saiu hoje. Muita gente começando já material para oficial e tudo mais. Saiu aqui, publicado no Diário Oficial de 12 de nove. Concurso público na praça. Concurso bom. Defensoria pública. Saiu para agente da defensoria e saiu também para oficial de defensoria. Daqui algumas horas eu vou ler o edital e vou explicar para os dois. Se não me engano, quase 6 mil para nível superior e quase, sei lá, para 2,5 mil para nível médio. Matérias portuguesas, matemática, raciocínio lógico, noções básicas de informática, conhecimentos jurídicos institucionais, enfim. Vou explicar todo o edital. Quem vai fazer a prova é a Fundação Carlos Chagas. Portanto, é edital para arrebentar. Senhores amigos, com todo o respeito que tenho pelo cargo e pela realidade nacional. Em outros tempos, o aluno faria um concurso bom. Vamos ver se dá, se não dá. Nos tempos que nós estamos vivendo, com a chance de passar desse para um outro concurso melhor, espetacular chance. Para a turma de escrevente que está parada, esperando a morte da bezerra, passou de vez. E para outros colegas também, porque o agente aqui tem várias áreas de formação. Administrador, analista de sistema, arquiteto, engenheiro, biblioteconomia, comunicador, contador, tem de tudo aqui. Tá bom? E eu estou vendo também, eu estou vendo também aqui, que você tem, deixa eu ver aqui se é só para... Ah, já está aqui bonitinho, os cargos. Não, beleza, eu vou explicar tudo isso aqui no edital. Prova dia 15 do 11, enfim. E aos amigos que estão fazendo o meu curso de 108 horas, que é este curso aqui. Segundona, aula, e quem quer começar depois, que ficou animado com o curso, quer começar depois, as aulas anteriores estão gravadas. Tá bom? Galera que está vendo muito TRF, TRT por aí, e está caindo administração geral e pública, já assistiram aula com o senhor Marco Antônio? Pois é, não tem noção do que estão perdendo uma aula de administração. administração geral e pública com o mestre Marco Antônio. E sem contar os inúmeros alunos que estão arrebentando esse concurso aqui, ó. INSS. Então, o papo hoje foi mais para dar um toque para vocês as novidades do Front. Eu tenho de correr para gravar dois editais, explicar dois editais. Então, do bate-papo, quem tiver interesse, assista ao meu vídeo, ao vídeo que eu explico Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a DPE. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Pessoal, arrebenta porque vale a pena. Dá para fazer um belíssimo trabalho. mesmo quem vem fazendo TRE e que pode ser a mesma banca, pode trabalhar bem. Viu como quem começou a estudar vai se dar bem? Fica nessa aí, parado, que você vai ver o que ganha quem fica parado. Nada. Senhores, um bom sábado para vocês, tá? Uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Vai depois olhar o meu vídeo e compartilha o meu vídeo com algum inimigo. Porque quem estuda te deixa em paz e fica mais culto, portanto, fica melhor. Senhores, boa noite, boa tarde e bom final de semana.